E olha, comerciantes da Zona Noroeste aqui de Santos, não estão aguentando mais a falta de segurança. Tem gente que foi assaltada três vezes no mesmo final de semana. Eu lembro sempre do que o nosso comentarista de segurança público, Márcio Redson, diz aqui. São os sócios, né? São os sócios do estabelecimento que não pagam impostos, que não pagam funcionários, que não pagam energia elétrica, que não pagam água, mas são sócios no lucro. Que estão sempre lá. Tem criminoso que vai na loja mais do que cliente, gente. Vamos ver. Os sócios da arma levam os funcionários para o fundo da loja, para lá as pessoas vão matar rodas. Em outra imagem, um cliente é empurrado ao tentar sair do local. Os polis dação corte, os arrasmem rápidos e possuem até quando as supercriminalidades certas na Zona Noroeste nem a faculdade de estar aqui nas instanteios de Cristo. Outro momento, a gente tem que ter uma cidade com o padrinho de 2.536 roucas. Mais de 15% destas ocorrências foram registradas aqui mesmo, na Zona Noroeste. Uma lá de Cristo, caminhar pelas ruas, por exemplo, aqui do Jardim Rádio Clube, em consideração de segurança dos comerciantes. As amarelas que vocês acabaram de ver foram gravadas neste pet shop, quando o proprietário já tem uma colestão de boletins de ocorrência. Os criminosos chegaram ao cúmulo de invadir o local duas vezes no único dia. Estão prestando elas instaladas na loja, pois, e pus alarmes. Nada disso, entendiam o comércio de ser recordista em roupas no bairro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito boletins de ocorrência. Olha só, temos uns dois mitérios testantes. São todos os clientes que nós voltaram a protetar no pet shop. Há mais de 20 clientes, mas não aguentam mais, não aguentam mais, não aguentam mais. Realmente, quando eu faço com uma avó, como eu estou piorado, eu não faço, sabe, pra cá? Porque, ah, eu estou trabalhando aqui, um técnico, estando respondendo a Bíbago, que eu já estou trabalhando em passagem nunca. Há uma avó que está voando mais. A sua casa passou por isso sendo um miliado praticamente. Eu não sei se a Bíbago faz ela, mas eles seriam já que eles vieram e criam a Aos, a Aos, a Vira, amaram e empurrando o quê? Muito importante, com uma a gente empurrando em contato daütinhão. Ela vai um pouco em rato, ela não é quarenta faz um limpeço, Há apenas alguns membros do pés de choro, que é constantemente asfaltado e ficam nesta base comunitária da Polícia Militar. A gente não vê ali nenhuma aventura explica a torcida por aqui. Alguns policiais estão fazendo lembranças pelo barco. Agora, a presença desse posto da guerra é muito menina, muito menina, muito menina, muito menina. As meninas são os comerciantes, muitos, mas que têm inseguros em abertura dos comerciantes. O mesmo tomou conta de todos. O comerciante se esconde, poucos que arriscam a falar. Na última semana, uma vez tão menina, esta avenida fez muitos proprietários baixarem as portas. Nós estamos em uma casa roteira, em um vestido pesado que os segureiros. Mas a tudo foi tratada que foi muito além das portas desse posto da vento. Neste combate de 40 maneras, entre idade, dos vidros e das portas. Os perguns do fabricante. Esta é a espessura para aguentar o disparo de uma máquina para efetuar. Mas nem todos conseguem-se proteger desta maneira. Se você vai ter uma maneira mais apontada para a cabeça, quando criminosos invadiramente o que mais vai com medo, não é? O que foi que fui? O que foi que foi? O que foi que foi? Que foi o nosso depósito, né? E apontar a sua voz, apontar a sua vida.